Com o aumento significativo do fluxo de pessoas nas áreas comerciais em decorrência das compras de final de ano, a Polícia Militar de Rondônia deflagrou em todo o Estado no último dia 16 a operação Fim de Ano 2019. O objetivo é intensificar o policiamento no período relativo aos festejos de final de ano. O 1º Batalhão de Polícia Militar tem executado a operação em áreas comerciais na zona norte e central da cidade. O 1º Batalhão tem uma das maiores áreas comerciais do Estado, de Rondônia, não só da capital, mas do Estado. E também com o incremento da nova área, o Shopping Center também passou a fazer parte do nosso batalhão. Então, a intenção maior é prevenir a incidência de crime nessa cidade. Estamos na Avenida 7 de Setembro, um dos principais pontos comerciais da capital. Aqui, a Polícia Militar tem executado o policiamento bem próximo da comunidade local. Eu acho importante a Polícia Militar na zona, não só no final do ano, mas como todos os dias. Sem dúvida nenhuma, é algo que nos traz segurança, deixa a gente mais à vontade, a população se sente mais segura. Nesse momento do final de ano, com o recebimento do 13º e o movimento maior das compras de Natal, de presença, de amigos secretos e tudo assim, a importância da Polícia Militar é primordial para a segurança e tranquilidade de transluinte e de toda a população, de modo geral. Para saber mais notícias de sua Polícia Militar, acesse nossas redes sociais oficiais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma